Pavê de leite ninho com Nutella, não vai ao forno! Corre que ainda dá tempo de você fazer! Comece colocando em uma panela duas latas de leite condensado de 395 gramas cada. Acrescente 3 colheres de sopa de leite em pó, 2 colheres de sopa de amido de milho e misture até dissolver. Pessoal, eu estou aqui mexendo com o fogo desligado. Vamos terminar de adicionar os ingredientes e só assim ligar o fogo. Acrescente 2 caixas de creme de leite de 200 ml cada, adicione 350 ml de leite integral e vamos misturar. E para ficar mais fácil, eu peguei um fuê e agora você já pode ligar o fogo. E vamos misturando. Quando estiver assim, o creme mais encorpado e fervendo, deixe cozinhando por 2 minutinhos e podemos desligar o fogo. Agora vamos separar esse creme em duas partes iguais. E na metade do creme, adicione 100 gramas de chocolate amargo picado ou chocolate ao leite e 100 gramas de Nutella. Agora vamos misturar aqui e como o creme está quente, ele vai derretendo o chocolate e agregando a Nutella. Que creme mais lindo, gente! Está de dar água na boca. Quando estiver bem homogêneo, vamos cobrir o fundo de uma travessa. Enquanto isso, quero aproveitar para mandar um beijo para Ziz Oliveira, de Arassatuba, em São Paulo. Muito obrigada pelo carinho, Ziza! Vamos usar agora biscoitos de maisena. E vamos molhar esses biscoitos. E depois de molhado, vamos colocar por cima do creme até cobrir. Agora coloque uma camada de creme branco e vá intercalando com os biscoitos molhados e o creme até que preencha a travessa. E a última camada deve ser do creme de chocolate. E para finalizar, vamos colocar aqui umas raspas de chocolate por cima. Leve à geladeira de duas a três horas para gelar. E agora já podemos servir. E olha que delícia, gente! Agora vamos partir para vocês verem como é que ficou. Olha isso, gente! Só de olhar já fico salivando. Faça aí e volte para me contar o que achou que eu tenho certeza que todo mundo vai amar. Então é isso, meus amores! Até o próximo vídeo! Tchau, tchau!